O YouTube Premium é o novo serviço de assinatura do Google que traz algumas funções novas para essa plataforma que a gente tanto gosta, sendo que talvez a principal dela seja uma plataforma com ausência de anúncios. Mas não se limitando a isso, o YouTube Premium ainda entrega várias outras coisas que eu mesmo não sabia até assinar e testar por mim mesmo. Tem muitas coisas interessantes sobre o YouTube Premium que valem uma boa discussão. Então, assim como eu já fiz com diversos outros serviços de streaming, deixa eu compartilhar o que eu aprendi assinando o YouTube Premium para que você não precise. Será que o YouTube Premium faz algum sentido? A Hostinger está com a gente nesse conteúdo mais uma vez, então já sabe, se você está procurando um lugar legal para hospedar o seu site ou hospedar o site de algum cliente seu, dá uma conferida nos serviços da Hostinger. Tem servidores de todos os tipos, tamanhos e preços e com certeza tem algum que se encaixa com as suas necessidades. Acessa aí, hostinger.com.br barra diolinux para saber um pouco mais e use o cupom diolinux para 10% de desconto. A forma mais simples de entender o YouTube Premium é ser bem literal. É o YouTube que você já conhece, mas com uma experiência melhorada. Eu vou te mostrar os preços e recursos do YouTube Premium no momento e depois eu vou fazer alguns comentários pessoais sobre cada um deles. Atualmente, no Brasil, o YouTube Premium custa R$ 24,90 no plano individual mensal, passando para R$ 41,90 por mês no plano família para até 5 pessoas. O YouTube Premium tem mais de 10 benefícios diferentes, alguns mais interessantes do que outros. São eles. Com o YouTube Premium você não vê nenhum tipo de anúncio na plataforma, não tem banner, não tem anúncios antes, no meio ou depois de vídeos, nada. Você pode também fazer download dos vídeos para assistir offline, recurso semelhante ao que, sei lá, Netflix e basicamente todo serviço de streaming hoje em dia tem. Você pode reproduzir o YouTube em segundo plano no seu smartphone com a tela desligada, incluindo músicas e podcasts. O que, na verdade, faz parte de outro benefício, que é o YouTube Music, que vem de brinde, serviço concorrente do Spotify, de certa forma, que tem todo o catálogo de mídia do YouTube, além de álbuns tradicionais. Você pode continuar um vídeo que você parou de assistir de um dispositivo para outro. Você ganha uma nova forma de controlar os vídeos com os controles Premium. Eles têm um design diferente dos controles tradicionais e incluem alguns recursos diferentes do YouTube tradicional também, como a função de ligar e desligar o volume estável. Outro benefício é que você tem a função Picture-in-Picture no seu smartphone para deixar algum vídeo rolando ali numa tela reduzida, enquanto você usa algum outro aplicativo. Você recebe também a possibilidade de adicionar vídeos a uma fila de reprodução sem parar o vídeo atual. Você também tem acesso a uma qualidade superior em vídeos 1080p, com um bitrate um pouco maior e com menor compressão. Você recebe selos para sua conta, tipo uma gamificação ali do YouTube. E tem ainda benefícios que caem ali em outros, como participar de After Parties, que são conteúdos de bastidores de alguns criadores específicos, entre outras coisinhas que fazem parte dos recursos que a gente falou antes, como downloads inteligentes, que baixam automaticamente vídeos relacionados para você ter sempre o que assistir offline. Mas a parte mais interessante desses outros recursos é o acesso antecipado a recursos novos do YouTube. Essas coisas mudam com o tempo e depois eu mostro que experiências apareceram para mim enquanto eu experimentava. Antes de eu falar do custo-benefício para esse conjunto de recursos, eu quero comentar sobre os pontos que têm maior e menor apelo em cada uma dessas features. E, ao final, eu quero fazer algumas sugestões que eu sinceramente espero que o pessoal do YouTube Brasil possa assistir. O principal benefício do YouTube Premium é utilizar o YouTube sem anúncios. É a feature que eles dão mais destaque. Eu uso o YouTube há muitos anos, com anúncios, e tirando um ao outro, a cada lua cheia, eles não realmente me incomodam muito. Eu não uso Adblock no YouTube também, mas quem usa ou quem consegue usar atualmente, pelo menos, tem uma experiência semelhante ao que esse recurso do YouTube Premium entrega. E, admissivelmente, é uma experiência legal assistir os conteúdos vendo menos anúncios, sem ver anúncios, mas o quanto isso é um game changer para você depende um pouco de como você já encarava as coisas. Essa parte dos anúncios poderia render um diocast inteiro, praticamente, então eu não pretendo me alongar demais em todas as nuances envolvendo conteúdo suportado por anúncios e tudo mais. Mas eu posso compartilhar a sensação que eu tive ao navegar pelo YouTube utilizando o Premium sem anúncios. Foi, na verdade, uma lembrança de que nada no YouTube é de graça para se manter. Sem anúncios, o dinheiro tem que sair de algum outro lugar. O recurso de download de vídeos é um dos mais legais para mim. Na realidade, foi ele que me motivou a assinar o YouTube Premium. Eu estava prestes a fazer uma viagem alguns dias, muitas horas de ônibus, e apesar de poder baixar filmes e séries de outros serviços de streaming, o YouTube tinha conteúdos que eu preferia assistir naquele momento. Há como baixar vídeos do YouTube de outras formas alternativas, digamos, ignorando os direitos autorais dos criadores de conteúdo, mas, de novo, essa é a forma legal e mais prática de fazer isso. É uma situação parecida dos anúncios. Ambos esses recursos, tanto a remoção dos ads quanto os downloads, merecem um pouco mais de tempo, então, ao final do vídeo, nas sugestões, eu compartilho com vocês como eu acho que eles deveriam ser. Temos a opção de reproduzir os conteúdos em segundo plano com o YouTube Music. Esse é um recurso bacana. Para quem não é muito apegado a algum outro serviço de streaming, como o Spotify ou o Apple Music, ter o serviço de streaming de música, sim, é um apelo interessante, é um bônus legal. Eu ainda acho o Spotify Premium muito superior ao YouTube Music Premium, mas como é um serviço que vem acoplado, por que não testar, pelo menos, né? Especialmente se você não estava utilizando nenhum outro. Reproduzir coisas com a tela desligada pode ser interessante em várias circunstâncias, especialmente para ouvir podcasts e músicas, mas alguns outros browsers, mobile e apps já permitiam que você fizesse isso também, tanto quanto existem subterfúgios aí para anúncios e downloads. E eu acho que você já começou a notar um padrão aqui, né? Mas vamos continuar. A função de continuar assistindo é algo bem legal, na verdade, com ela você pode começar a assistir um vídeo no seu smartphone, fechar o app, abrir o YouTube no seu PC, logado ali com a mesma conta, e continuar assistindo de onde você parou com o vídeo já pronto para dar play, seja aparecendo numa janela pequena ali no cantinho, seja aparecendo como um vídeo em primeiro plano ali na sua home. Sabe, eu achei esse recurso tão legal que é quase uma pena que ele esteja só no Premium, porque é aquela coisa que melhora a usabilidade do site, consideravelmente, e ao mesmo tempo não é aquela coisa incrível que valeria super a pena pagar. Os controles Premium, para mim, são meio memes, sinceramente. É legal eles existirem, eles são até mais ergonômicos do mobile, mas não é por isso que alguém vai assinar o YouTube Premium, eu acho, apesar de ser um detalhe na usabilidade, que fica melhor de novo. O Picture in Picture, alguns smartphones já faziam isso, e no desktop é possível fazer com qualquer browser, se o seu smartphone não tinha esse recurso, ao assinar o Premium, ele vai passar a ter, acaba sendo um diferencial ainda menor do que os controles Premium, na minha opinião. Nessa mesma levada, tem a função de adicionar vídeos à lista para assistir sem o pop-up que parava o vídeo temporariamente. De novo, é uma melhoria na usabilidade do site, que é inegável, mas a função gratuita não é um deal breaker de nenhuma forma. Os vídeos 1080p com bitrate elevado realmente são interessantes. Quem acha que entregar isso por padrão deveria ser a norma, não tem ideia do quanto custa fazer streaming de conteúdo. Cada megabyte conta muito. Agora, para quem está assistindo, faz alguma diferença? Francamente, sim, até. Eu percebi vários vídeos que eu assistia com uma qualidade superior, mas eu passei anos assistindo sem isso e eu posso dizer que, por mais que seja melhor, não é melhor no sentido de não posso mais viver sem isso. É só legal, no máximo. Os selos do YouTube Premium são legais, mas eles são completamente inúteis, são só perfumaria. Então, nem vou falar sobre esse assunto aqui. Apesar de eu ter uma ideia, sim, aí para o pessoal do marketing no YouTube depois. Fato, ninguém assina o YouTube Premium por causa dos selos. Se isso não existisse, não faria a menor falta. E aí tem os outros benefícios, que incluem as after parties e alguns recursos experimentais. No momento que eu estava testando, aparentemente eram vídeos de alguns artistas e talvez até seja a minha falta de tato artístico por aqui, mas eu praticamente não conhecia ninguém. E definitivamente isso não adiciona nada para mim. Pelo menos por enquanto. Se parecem alguns artistas que eu gosto mais, talvez seja mais interessante. Quanto aos recursos experimentais, enquanto eu testava, existiam dois. Mas você só pode ativar um por vez. Um era para resumir comentários utilizando inteligência artificial. Interessante, mas não essencial para mim. O outro eram jogos dentro do YouTube. Atualmente, jogos simples, com uma pegada mobile. Nada que você pense que é imperdível, assim. Mas se tratando de um teste, pode ser algo que abra a porta para algo mais sério no futuro, como aquela integração que o Google Stadia prometia. Não sei se você lembra. Como eu gosto de testar tecnologias novas, eu acho bacana ter acesso a esses recursos experimentais. É um bônus legal para assinatura, mas não é, de novo, aquele recurso que justifica assinar. Sendo assim, o que justifica assinar? Você poderia até dizer... Nada. Nada justifica assinar. Eu vi todos os recursos e não tem nenhum motivo sequer que me convenceu. Eu não teria nenhum problema com o seu posicionamento se ele fosse assim. Para mim, só o YouTube sem anúncios e com possibilidade de download, com o YouTube Music e reprodução com tela desligada, já são benefícios interessantes. Eu não me importaria em pagar por isso só, especificamente. Eu sei que o almoço não é grátis e nunca será, mas eu questiono, sim, o preço do almoço. Considerando o plano familiar por R$ 41,90 para 5 pessoas, se você fizer aquela matemática do saco de pão, dá menos de R$ 9,00 para cada um. Agora, por que é que alguém que é sozinho ou não tem 5 pessoas para dividir o plano, afinal, elas precisam morar na mesma casa, tem que pagar basicamente R$ 25,00? Aqui em casa mesmo seria só eu e a Luana, então o plano família seria equivalente a R$ 21,00 para cada um, praticamente, que é um preço melhor, mas é complicado justificar mesmo assim. Ainda assim, eu diria que se você puder pagar, se R$ 25,00 ao mês não faz falta para você, é uma experiência boa, melhor que a normal, é o YouTube Premium, afinal. Mas agora eu quero dirigir as minhas sugestões ao Google. Se vocês acharem elas interessantes, ajudem a gente a espalhar o vídeo e fazer ele chegar a quem precisa ouvir. Sob a minha humilde concepção, o Google deveria tirar mais proveito do ecossistema gigante que existe dentro dos seus produtos e integrar benefícios a essa assinatura. Eu entendo que apesar de fazerem parte da Alphabet, cada produto, como o YouTube, é também uma empresa individual. Mas, sem dúvida nenhuma, a conversa entre produtos é possível, não é não? E por que eu digo isso? Bom, o que acontece é o seguinte, atualmente o conjunto de benefícios de ser Premium no YouTube pode ser emulado, digamos assim, com várias ferramentas diferentes, mesmo que isso seja feito de uma forma que daria um belo debate no tribunal e de um jeito não tão prático quanto só assinar o Premium. Dado esse fator, é preciso adicionar valor e assinatura para que ela faça mais sentido. Ou simplesmente baixar o preço. Não existe produto ruim, existe preço ruim. Pegue o Amazon Prime como exemplo. A assinatura mensal atual é de menos de R$15,00 e dá frete grátis para vários produtos, descontos especiais na loja da Amazon, Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e por aí vai. Cada qual pode ser expandido ali da sua forma e mesmo que vários desses serviços não tenham excelência, digamos assim, eles são bons o suficiente para você olhar para os benefícios, olhar para quanto você está pagando e pensar, nem compensa cancelar. Especialmente se você comprar muito na Amazon, especialmente se você considerar a assinatura anual que fica por menos de R$10,00. Por R$25,00 numa compra individual, eu não tenho nada disso no YouTube. E o zoado é que tirando a parte de compras, o Google tem diversos outros serviços que poderiam ser atrelados ao YouTube Premium. Alguns deles você acessa até pelo YouTube. Beleza, não quer baixar dos R$25,00, não faria sentido, não sou eu que estou fazendo a conta de custo interno, né? Ok, mas tem campo para melhorar mesmo assim. Dado o tamanho e o escopo dos produtos que eu vou sugerir, talvez fizesse mais sentido a assinatura fazer parte do Google One do que do YouTube Premium. Mas enfim, imagine que, ao assinar o YouTube Premium, você também tivesse, além de todos os recursos que tem agora, acesso a poder alugar um livro e um filme por mês gratuitamente na Google Play, ou que você pudesse ter acesso ao Google Play Pass. Mesmo que não fosse viável entregar gratuitamente essas coisas, a assinatura poderia pelo menos dar desconto nessas coisas aí, que seriam de interesse do próprio público, assim como a Amazon faz com os produtos. E se com o YouTube Premium você pudesse ser membro de um canal do YouTube por mês, tal qual acontece lá na Twitch, com a Amazon, com a Amazon Prime Game, onde você pode dar sub grátis para um canal por mês. No caso do YouTube, os YouTubers podem controlar o preço do membership, então adiciona complexidade. Alguns valores poderiam ser bem altos. Nesse caso, o Premium poderia oferecer desconto nas assinaturas, ao invés de dar elas de graça, e ser de graça até um determinado valor. Aquele sistema de selos é pouco útil se você não puder exibir eles para alguém. É assim que a gamificação funciona. Faz com que os assinantes do YouTube Premium possam aparecer de uma forma diferente dos outros usuários nos comentários do YouTube, por exemplo, se destacando, muito como os membros aqui do canal aparecem com o badge do lado do nome quando comentam. Já imaginou se junto com a assinatura você ganhasse mais espaço no Google Drive, para o Google Fotos, ou ganhasse um caça-cupom de descontos no Google Shopping, ou até créditos mensais no Google Cloud, desconto para comprar Chromebooks, sei lá. O Google tem tantos produtos diferentes, e o Google One está longe de unificar todos eles de verdade. E assim, você já pensou se você pudesse ter uma assinatura dessas do Google, que removesse todos os ads, não só do YouTube, mas de todos os sites onde o Google Ads aparece na internet? Seria interessante. Talvez não fosse possível em todos os browsers, devido à integração, mas no Chrome, pelo menos? Não sei. Eu seria hipócrita se eu dissesse que eu não gostei do YouTube Premium já do jeito que ele é agora. Eu gostaria de continuar utilizando. Mas o preço ou os recursos poderiam ser melhores, com toda certeza. Me diz aí, o que você achou? Aqui do lado você pode conferir o vídeo que a gente fez sobre a Netflix, com anúncios, para você dar uma comparada. Até a próxima. E aí